Música Queridos, a paz do Senhor Por gentileza, com a permissão do vosso pastor, toda a igreja de pé Vamos fazer a leitura da Bíblia, sem perda de tempo Agradecer a Deus por esse privilégio de estar aqui com vocês nessa noite Nessa igreja tão maravilhosa Nesse ministério tão abençoado E louvar ao Senhor pela vida do sacerdote dessa igreja O pastor Neemias Araújo Que se lembrou de mim E me trouxe aqui para poder falar para vocês nessa noite Me sinto muito lisonjeado Agradeço a Deus pela vida do meu amigo, irmão Filipe que está ali atrás Que foi o que nos fizeram convite Aquele vaso que está ali, gordinho Está gordinho, está Deus abençoe Filipe, é o nosso irmão que nos foi pegar lá no aeroporto Deus abençoe os obreiros que eu não cumprimentei Deus em Cristo abençoe a todos, está bom? Lucas capítulo 1 A caravana do glória a Deus veio aí, não? Glória a Deus Ah, bom Lucas capítulo 1 Versículo de número 5 em diante Lucas 1 Lucas capítulo 1 A partir do verso de número 5 Aleluia Lucas capítulo 1 A partir do verso de número 5 A bem da verdade Eu não queria que você me disse a minha fala Pela quantidade de glória a Deus que você vai dar Mas pela forma em que Deus vai falar com você Então, se você entender que Deus está falando com você Se entrega mesmo Vamos nessa Hoje é segunda-feira Segundo dia da semana No contexto cristão Primeiro dia oficial do nosso trabalho Você chegou cansado Você está aqui precisando de uma palavra Para direcionar e nortear a sua semana E quem sabe o final desse mês Então, permita-se ser ministrado E deixa Deus falar com você Amém Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia Um sacerdote chamado Zacarias da Ordem de Adias Cuja mulher era das filhas de Arão O nome dela era Isabel E eram ambos justos perante Deus Vivendo irrepreensivelmente Em todos os mandamentos e preceitos do Senhor Não tinham filhos Porque Isabel era estéreo E Zacarias E ambos eram avançados em idade E aconteceu que exercendo ele o sacerdócio diante de Deus Na ordem da sua turma Segundo o costume sacerdotal Coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor Para oferecer um incenso E toda a multidão do povo Estava orando fora A hora do incenso Então Um anjo do Senhor lhe apareceu Posto em pé A direita do altar do incenso Zacarias vendo Turbou-se E caiu temor sobre ele Mas o anjo lhe disse Zacarias não temas Porque a tua oração foi ouvida E Isabel tua mulher dará luz a um filho E lhe porais o nome de João E terás prazer e alegria E muito se alegrarão no seu nascimento Porque será grande diante do Senhor E não beberá vinho nem bebida forte E será cheio E será cheio do Espírito Santo Já desde o ventre da sua mãe E converterá muitos dos filhos de Israel Ao Senhor seu Deus Continua a leitura Verso de número 22 E saindo ele Não lhes podia falar E entenderam que tiveram uma Ou alguma visão no templo E falava por acenos E ficou mudo E sucedeu que Terminados Grava isso Terminados os dias do seu ministério Voltou para a sua casa Terminados os dias do seu ministério Voltou para a sua casa E depois daqueles dias E depois daqueles dias Isabel sua mulher concebeu E por cinco meses se ocultou Dizendo Assim me fez o Senhor Nos dias em que atentou em mim Para destruir O meu opróbrio Entre os homens E você Diz amém Pai querido e amado Muito obrigado por este privilégio Nós precisamos ouvir a tua voz Usa a minha instrumentalidade Fala com a sua igreja É o que nós te pedimos E te agradecemos Amém Seu acento Dando um sorriso Que é peculiar Dos mineiros Só carioca que fica de cara feia Mineiro não Mineiro é bem simpático Eu quero dividir com vocês Essa palavra Mas eu queria que toda a igreja Reduzisse a sua atenção Para este altar Para que eu pudesse Dividir com vocês Alguns apontamentos Que estão implícitos aqui No pano de fundo Desse texto Primeira coisa que eu quero Ressaltar aqui Para te atrair Para esta palavra É que Provavelmente Se você fizer uma pesquisa E você Quiser saber um pouco mais Da vida cristã De uma pessoa Que provavelmente Sentou ao seu lado Ou de alguém Que você não conheça Ou não tem um vínculo Maior de intimidade Você vai descobrir Que 70, 80% Das pessoas que estão aqui Ou das pessoas cristãs Que você conhece Foram atraídas Para a igreja Para a presença de Deus Através de uma demanda De uma dificuldade De uma adversidade De um problema difícil De ser solucionado Então esta pessoa Provavelmente Tenha sido alcançada Por um programa de televisão Por uma mensagem evangelística Por um ar livre Por um folheto Por uma mensagem Através de uma camisa Enfim Ela ficou sabendo Acerca de uma igreja Ela entendeu Que nesta igreja Tem um Deus E ela veio ao culto Para receber Provavelmente Um destino Para o seu problema Para a sua adversidade Ou quem sabe Até a solução Para tal coisa Quando ela entra aqui E isto é a história De muitas pessoas Que estão aqui me ouvindo Ela observa Que o pregador Está falando coisas Que só compete a você E a sua particularidade De saber Coisas Que Deus vai revelando Através da mensagem E isto vai Deus falando com você Você decide Levantar a sua mão Para Jesus E você segue A partir desta decisão A sua caminhada De vida cristã Só que Algumas coisas Nesse pouco tempo Que eu tenho De caminhada cristã Algumas coisas Me vieram a mente Eu vou citar Pelo menos uma A maioria destas pessoas Que vieram Desses 80% Que me ouve Pelo menos 50 Dos 80% Eles continuam Com as mesmas demandas Com as mesmas adversidades Se você for fazer Mais uma pesquisa E procurar saber De algumas pessoas Se eles tem Os mesmos problemas Que os trouxeram Para Jesus Que os trouxeram Para a igreja Você vai se assustar Porque provavelmente Metade dessas pessoas Vão dizer Para você Que eles continuam Tendo os mesmos problemas As mesmas adversidades Mas o que me pegou A mente é Se eles continuam Tendo os mesmos problemas E vieram para Jesus Para que Através do Deus Da igreja Esses problemas Fossem sanados Resolvidos Solucionados Porque é então Que eles permanecem Na igreja Com os mesmos problemas É que quando a gente Chega neste ambiente A gente vincula A intimidade A gente percebe Que as nossas demandas As nossas adversidades Os nossos problemas Não é tão grande Quanto a intimidade Que nos foi vinculada A gente vai orando A gente vai processando A nossa caminhada A gente vai processando A vida cristã Vai nos enchendo Do Espírito Santo Nosso Deus Então nós vamos criando Este vínculo de intimidade Esse vínculo de proximidade Que vem a partir do diálogo Ninguém cria intimidade Com ninguém Se não conversar Se não dialogar E esta intimidade E esta intimidade vinculada A nós Faz com que a gente perceba Que a gente Por mais que tenhamos A diversidade Elas não se tornaram maiores Do que o vínculo Que forjamos Na intimidade Por isso A gente passa A amadurecer E nessa maturidade A gente parte De um princípio De pensamento Que nós não estamos aqui Para receber nada de Deus Por quê? Porque nós somos íntimos dele Quem precisa receber É quem não tem intimidade Com quem pode dar Segunda coisa A gente compreende Que numa reunião Como essa Por mais que sejamos convocados Pelo nosso pastor presidente Porque hoje eu sou membro Da Assembleia de Deus de Betim Por mais que sejamos convocados A estar aqui Nós entendemos Que o culto É lugar de dar De ofertar Por quê? Porque em detrimento A tua oferta Que Deus vai dar a você O que você precisa Então de boa Nós estamos aqui Entendendo Que quanto mais Nós nos entregarmos A Ele Nós estamos dizendo A nossa necessidade Que nós não somos Tomados por ela E direcionados por ela Eu estou pregando Para algumas pessoas aqui Que continuam tendo Os mesmos problemas Mas a sua vinda aqui Está dizendo Ao problema Que Ele não te tem Você tem problema Mas esse problema Não te aprisionou Você tem problema Mas esse problema Não te acorrentou Você tem problema E é comum Você estar preocupado É comum Você estar triste Isso significa Que você é um ser humano Você não é uma máquina É comum Você estar aqui Com um sentimento De preocupação Com quem ficou em casa Com um sentimento De preocupação De um laudo médico Mas o bacana É que o diabo Não te venceu Você chegou Você está no lugar De culto Você está no lugar De oferta E o bacana é Que esta oferta Mediante a sua necessidade Passou de oferta Para sacrifício Porque toda oferta A gente dá Com alegria Mas sacrifício A gente dá Com pesar A gente dá Porque o sacrifício Precisa ter cheiro De sangue E provavelmente Eu esteja falando Para algumas pessoas Aqui Que não tinham motivos Para estar aqui Mas estão sacrificando Esta noite Porque entendem Que o vínculo Da intimidade É muito maior Do que as necessidades Que nos trouxeram Aqui Eu não estou dizendo Que você tem que ficar Dando glória a Deus Toda hora Eu não estou dizendo Que a sua vida É medida Pelo glória a Deus Eu estou dizendo Que a tua fraqueza Te trouxe Porque há uma diferença Entre ser fraco E estar forte Eu estou fraco Na verdade O que Paulo disse É que nós estamos fracos Estar é o verbo passageiro É o verbo de passagem Eu estou Mas na realidade Eu sou forte É o culto da fraqueza Você veio aqui Trazendo a Deus O seu sacrifício No culto da fraqueza Eu não posso estar Mas eu estou Eu não podia vir Mas eu vim Eu estou cheio de problemas Mas eu deixei o problema De lado Para poder adorar a Deus Que quem sabe Ainda esta noite Isso é para tu receber Quem sabe Ainda esta noite Quando você chegar Na tua casa Teu milagre Vai estar sentado Na tua sala Esperando você chegar Para te dar boa noite Você acredita nisso Mas eu preciso fazer Com que você vincule O ambiente de intimidade Por isso este texto Foi escolhido Este texto foi escolhido Não foi aleatoriamente Este texto foi escolhido Porque Deus precisa Falar com você Olha o que o texto Vai nos trazer na narrativa Este texto A bem da verdade Quando você analisa Me permite os obreiros Falar acerca disso Quando você analisa O pano de fundo Nós temos uma dificuldade A Palestina O povo judeu Está saindo Do período interbíblico O período que a Bíblia E o campo da teologia Narra ou diz A cerca dos anos do silêncio Onde Deus não se comunica Onde Deus não fala Onde Deus não se relaciona Onde Deus não levanta profeta Onde Deus não dá visão Onde Deus não dá sonho Deus está com o seu relacionamento Quebrado com a sua nação Apesar de Neste período interbíblico Que se passa No decorrer de 400 anos Nós entendemos A luz da história Que existiram pessoas Que se levantaram Em nome da fé Como foi O tempo da revolta Dos macabeus Mas é nesse tempo Escuro Nesse tempo negro Do tempo Do período interbíblico Que nós observamos Que algumas pessoas No afã De tentar Falar em nome de Deus Vão fundar As mais conhecidas Seitas Que estão sendo Tratadas No novo testamento Eu vou tratar De pelo menos duas aqui Primeiro É o partido religioso Dos fariseus Diga comigo Os fariseus Diga mais alto Diga os fariseus Quem eram os fariseus Os fariseus Gozavam de popularidade Porque eles Eram tirados Do meio do povo Mas o problema Dos fariseus Não era A sua teologia Porque a teologia Dos fariseus Era paralela A teologia Dos judeus Mas os fariseus Se tornavam hipócritas Pesando demais O julgo Sobre as pessoas E nem eles mesmos Conseguiam Carregar esse julgo Jesus lançou luz Acerca desta hipocrisia Dizendo que os fariseus Eram semenantes A sepulcros caiados Eram pessoas Muito bonitas Adornadas Pela sua religiosidade Por fora Mas eram estragados Pelo lado de dentro Para você entender Os fariseus Eles alargavam Os seus filactérios Os filactérios Eram porções da lei Escritos em tiras Que ornavam As vestes dos religiosos As vestes dos fariseus Nesses filactérios Eram mais largas Do que os demais Porque os fariseus Queriam ser vice-deus Eles queriam mandar Mais do que Deus E a loucura é isso A loucura é que Quando Deus não fala Algumas pessoas Se levantam Para falar no nome de Deus Aquilo que Deus nunca falou Quando você é levantado Por Deus Você não precisa se defender Porque Deus que te levanta Te defende Agora o problema é Agora o problema é Quando você se levanta Para tentar falar No nome de Deus O que Deus não falou Você precisa ir para o jornal Você precisa ir para a internet Você precisa se defender Daquilo que é indefensável Você já ouviu Hernando Dias Lopes Falar Que o evangelho Não precisa de advogado Que a fé Não precisa de advogado E você também Não precisa de advogado Então para de ir para a internet Tem convicção Da tua chamada Então espera Que a base do trono de Deus Ainda continue a justiça Deus ainda vai te justificar Segunda coisa São os saduceus Os saduceus É o clã dos religiosos Que julgo eu Ser os piores Desta geração Por quê? Porque os saduceus Eram os que mandavam No sinédrio Também Os saduceus Eram os que mandavam No templo Para você entender Que você Para exercer O seu chamado Como sacerdote Você deveria pagar Ou subornar Os saduceus Porque os saduceus Estavam envolvidos Com uma política Podre Estragada De Roma Esses saduceus Estavam envolvidos Com isso Estavam tomados De hipocrisia Aí o problema é Que os saduceus Eles partem do princípio De serem sábios Eles eram tão sábios Que chegaram a desenvolver Algumas teses Vou citar duas aqui Uma das primeiras teses Dos saduceus É que nenhum saduceu Acreditava na ressurreição Seria difícil Um saduceu Acreditar que Cristo Morreu E ressuscitou Porque eles Não acreditavam Provavelmente Influenciado Pelos gregos E pelos elemistas Que Jesus Venceu a carne E o poder da morte Era difícil Eles compreenderem isto Segunda coisa Nenhum saduceu Acreditava em anjo Então seria difícil Os saduceus Acreditar Em uma manifestação Teofânica Como a Bíblia diz Que os anjos Não tem que ser adorados Mas eles são Mensageiros de Deus Para aqueles Que iam de herdar A salvação Os anjos Vêm Dão recado E vão embora A Bíblia vai provar Acerca disso Nenhum saduceu Acreditava nisso E o problema Não é só esse O problema É que os saduceus Pegaram as suas teses E desenvolveram Aquilo que a Bíblia diz De tradição Dos anciãos Depois você lê isto Estuda acerca disso Porque eu não tenho Tempo para explicar A gente tem que explicar Isso em seminário Escuta Esses saduceus E esses fariseus Eram os homens Que comandavam Tanto o templo Como também Comandavam a religião Deus vai entender Que isto seria Uma dificuldade Para que ele cumprisse As suas palavras Que palavra Primeiro Do seu filho Do Messias Do machia Que deveria vir Para remir os pecados Da humanidade Segundo Do profeta Que era um anjo Que seria João Batista Que prepararia O caminho do Senhor Para que o seu filho Se revelasse Deus tem um problema Deus tem Pastor está me escandalizando Não estou Deus tem um problema Qual é o problema De não achar ninguém fiel Para que ele possa Levantar um profeta Deus tem uma dificuldade Sim Porque ele vasculha a terra E não encontra Nenhum desses religiosos Fidelidade no coração Para que ele levante alguém Então o que Deus vai fazer Deus vai descer Na ladeira da dificuldade Para encontrar um casal De sacerdotes Que são piedosos Que são fiéis Mas não podem ter filhos Quem é? Isabel e Zacarias Que estão oficiando Lendo o texto da Bíblia Que eles estão trabalhando Diante do Senhor Em fidelidade Permita-me dizer isto A cerca Para que eu não perca A linha do nosso raciocínio O texto vai dizer Que Isabel e Zacarias Estão guardando Os preceitos E mandamentos do Senhor Diga comigo Mandamentos e preceitos Diga isso Pastor Mandamentos e preceitos Sim Eles estão nos informando Aqui Que mesmo não podendo Deixar o legado Para a posteridade Eles estão guardando Mandamentos e preceitos Do Senhor Você sabe disso Eu só vou te lembrar Nenhum sacerdote Cultua o celibatário Todo sacerdote entende Que precisa constituir família E precisa ter filhos Principalmente filhos homens Porque na função sacerdotal O ministério passa de pai Para filho Então o sacerdote compreende Que filhos são herança do Senhor Que filhos é legado Para a posteridade E que filhos é continuidade Do ministério na família No sacerdócio Então todo sacerdote Precisa ter uma família Precisa ter um filho Mas esse casal de sacerdotes Eles não estão podendo Deixar o legado Para a posteridade Esse casal de sacerdotes Eles não estão deixando Se cumprir o mandamento Ou seja O salmo que diz Que filhos são herança do Senhor Mas me diga Lendo a Bíblia Segundo a ótica Da Bíblia Se eles estão fazendo Pirraça Não podendo ter O que eles sonham Se eles estão falando Que não vão trabalhar Para Deus Mesmo não tendo o que quer Sabe o que eu aprendo aqui É que Deus encontrou Neles fidelidade Mesmo as circunstâncias Não sendo fiéis a Ele Eu estou falando Para uma geração De gente que quer Trabalhar para Deus Por aquilo que Deus pode dar De gente que só gosta De ver a nós O vosso reino nada De gente Que só trabalha Para ser visto De gente que precisa Tirar foto Para dizer Fui pregar ali Fui cantar ali Olha a multidão Que aceita Jesus Quando eu aprendi Que a glória é dele A honra é dele E de mais ninguém Então permita-me dizer Um negócio Quem promove O teu ministério É Deus E não é a fotografia Quem promove O teu ministério Não é a internet Não é o YouTube É Deus Agora deixa eu te dar Um conselho aqui Se quiser trabalhar Para Deus Trabalhe por amor E por paixão E não pelo resultado Ó gente Eu conheço muita gente Que não tem carro Para vir Mas veio Que não tem dinheiro Para o ônibus Mas veio Que não tem saúde Para vir Mas veio Que está com a família Desgraçada De cabeça para baixo Mas veio Mas aí fica um montão De posudo Um montão de gente Que anda de carro Para cima e para baixo Sem dar um glória E um aleluia Eu quero saber Quem são os fiéis Da terra aqui em Betim Dá um grito de glória Toma a mão desse irmão Que está do seu lado E diga para ele Eu não preciso Que Deus me dê nada Para ser fiel a ele Se ele me der amém Se ele não me der Está tudo tranquilo O meu direito A morar no céu Continua garantido Eu continuo Querendo morar no céu Agora olha para mim Quem está me ouvindo Diga amém A prova da bonança É pior do que a prova Da escassez Os senhores ouviram? A prova da bonança É pior do que a prova Da escassez Você não se perde Quando está na miséria Você se perde Às vezes Quando está no palácio Então para muitos aqui Para Deus não te perder Ele te mantém Mas não te dá Dá um glória a Deus Aí gente Dá um sorriso Para alguém Que está aí Diga assim Eu não preciso De carro Para adorar Se o carro vier Amém Se não vier Eu vou adorar Eu não preciso De carro Eu não preciso De casa própria Porque Deus Está me dando Condição de pagar O aluguel Se a casa Se a casa vier Amém Se não vier Eu vou dar glória Agora esculacha Satanás Levanta essa mão E dá um grito Agora olha para mim O conceito que Lucas está usando aqui Na definição do ministério Zacarias e Isabel É que eles andam nos preceitos e mandamentos Você sabe que preceito é uma coisa E mandamento é outra Se guardar preceito é difícil Mandamento é pior ainda Mas deixa eu te dar aqui Porque você já sabe Eu só vou te lembrar Você sabe que os preceitos são 613 Quantos? Que resume a lei Só que Deus entendeu Que 613 é difícil de se cumprir Então ele resume os 613 em quantos? Moisés sobe o monte Eu vou te dar As tábuas do mandamento Então são 10 Só que se você pegar na ótica judaica E somar o número Você vai entender que 6 Mais 1 é 7 E mais 3 são 10 Então Deus pega os 613 Espreme E define em 10 Só que escute isso Dos 613 Se você pegar o número 3 1 e 6 Porque a escrita judaica está Direita para a esquerda Você vai observar que os preceitos são assim 3 deles Dos mandamentos Perdão Você cumpre para Deus 1 Você cumpre para você Que é o sábado Eu descanso E 6 Você cumpre em relação ao próximo Então Deus considera Você Muito mais Quando você faz ao próximo Do que quando você faz para ele Porque fazer para Deus é mole Eu quero ver você fazer Para quem está sentado aí do teu lado Sumiu glória mesmo Sumiu aleluia Mandar beijinho Tirar selfie Dizer Deus eu te amo Eu quero ver Tu amar esse cara encrenqueiro Que está aí do teu lado Hum Esse camarada Que está te perseguindo Falando mal de você Eu quero ver Tu dar um abraço Nela e falar Eu te amo Porque a justiça de Deus Não trabalha através de mim Ela é em mim Deus me honra Deus me abençoa Para mostrar Para quem não acredita Que ele ainda continua cuidando De mim Partindo desse princípio Deus vai escolher esse casal O Espírito Santo está aqui Gente E como é que se dá essa escolha Obreiros Como é que se dá essa escolha Pastor Nemiro O senhor sabe disso Por favor Não fica encostando de ele não O senhor está mandando o queixo Eu já fico nervoso Como é que se dá essa escolha Olha para mim Essa escolha se dá Através do sumo sacerdote O sumo sacerdote Que provavelmente é Caifás Ele anda com um peitoral Esse peitoral tem Cravado 12 pedras Que simbolizam as 12 tribos de Israel E por trás desse peitoral Tem uma coisa chamada regaço Que é o bolso do éfode sacerdotal Dentro desse bolso Tem duas pedras de engaste Chamadas urim e utumim Que Deus Segundo a tradição judaica Manipula essas pedras Para que os homens Homens possam entender Se era sim a sua vontade Ou se era não Duas coisas eu aprendi aqui Primeiro Israel está grudado no peito do sacerdote Como a tua família está grudada no teu peito Deixa eu falar para os meus amigos e companheiros Por mais que a gente tente tirar férias A igreja não tira férias da gente Porque aonde você for Ela está grudada Já foi a Cabo Frio A Rau do Cabo Praia bacana A gente vai para lá Vem aquela azul da mencidão do mar Mas quando vai chegar no domingo De tarde Vai dando negócio E por mais que a gente esteja tirando férias A gente quer ir para o culto Porque está quase no automático Não é isso? Porque por mais que você saia da igreja A igreja nunca sai de quem foi chamada Então dentro desse conceito A pedra foi lançada E a Bíblia diz que a sorte caiu sobre ele Não é sorte É favor Caiu sobre ele Deus escolheu o velho Agora a questão da escolha Que é uma loucura Porque nessa época Existem 20 mil sacerdotes aproximadamente Esses 20 mil sacerdotes Estão divididos em 24 turmas sacerdotais Porque isto quem fez foi Davi Porque existiam muito mais obreiros do que a Seara Mais sacerdotes do que templo Então ele divide os sacerdotes em turmas Para que eles possam oficiar É comum Entre eles nesse tempo O sacerdote nascer Viver e morrer Sem ter oportunidade de oficiar no templo Mas o cara está ficando velho Mas mesmo em velhice Deus escolheu E disse Tu vai entrar Senti ele aqui Eu sei que tem muita gente Que não vai com a tua cara Eu sei que tem muita gente Que por é que tu já devia estar enterrado e morto Mas o problema é Que Deus escolheu E quem é escolhido Não precisa brigar pelo lugar Porque quem te faz é sentar no lugar É que te garante É velho Não tem teologia Não fala bem O português é muito limitado Mas não conhece muito bem a Bíblia Mas Deus escolheu Canta todo desafinado Não faz melisma Não faz o tchan na voz Mas foi Deus que escolheu Mas é da favela Não tem dinheiro Não tem recurso Mas foi Deus que escolheu Eu estou falando para alguém aqui Levanta a mão para dar glória Se você foi escolhido Por favor Esta igreja linda e avivada Levante a mão direita Quem tem certeza Que Deus tem o controle de tudo Levante a mão Abaixa a mão Só levanta se tiver certeza Ele tem o controle da vida Da morte Do porvir Do universo Das estrelas Abaixa a mão Deixa eu te fazer uma pergunta Se você concorda que Deus tem o domínio de tudo Por que você acha que Deus não tem o controle do teu ministério? Se você acha que Deus tem o controle de tudo Está orando para sair da igreja Para que? Você quer microfone? Você está achando que a tua honra só vem quando tu prega? A tua honra vem quando tu obedece Porque Deus não mede pelos teus resultados e pela tua agenda Deus te mede pela tua obediência Ouve o que Saúl escutou Samuel Vai dizer para Saúl Que eu quero obediência Antes que sacrifique Olha para mim Você tem certeza que Deus tem? Pastor? Mas eu estou orando para sair Porque a Bíblia diz que profeta na sua casa não tem honra Vai tomar Vai O profeta em casa nunca vai ter honra Nunca Nunca vai Pastor vai trazer 300 pregadores de fora Mas você provavelmente não vai ser Porque em casa o profeta senta para aprender Para depois se levantar e falar na casa dos outros Agora o problema é que se tu não tem paciência para sentar para ouvir Tu quer autoridade para se levantar e falar Segure a mão de alguém Diga para ele A tua honra vai vir de fora para dentro Fala assim Pastor Neemias Obreiros de Betim Vocês vão ficar sabendo que eu sou daqui Vocês vão ouvir falar que eu sou profeta Que Deus me usa Então senta para ouvir Rapaz E a honra é Quando a gente senta para ouvir Uma pessoa que não tem a sabedoria que a gente tem Aleluia 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 Então você pode ter várias pós-graduação no campo da teologia A honra vem quando tu senta para ouvir quem não é nem teólogo Porque a tua jactância não te leva ao propósito Mas a tua humilhação te leva Que Deus resiste aos soberbos E aos humildes foi escolhido então pode fazer a noção contrária eu vou entrar no templo mas calma aí, tu tava velho, teu ministério já tava acabando tá bom, mas meu nome escolheu, agora que ele vai começar só que escuta isso gente, escuta isso ele não vai poder entrar no templo porque até então ele tá oficiando no átrio ele tá desenvolvendo um papel como os diáconos limpando oferta, limpando, perdão selecionando oferta, limpando altar, enfim só que agora ele vai romper um nível a mais e pra romper esse nível, pra entrar no santo lugar porque o templo de Herodes tem os mesmos moldes do templo de Salomão e também do tabernáculo de Davi então eles tem o átrio o santo lugar, e o lugar santíssimo no lugar onde fica o véu, mas não tem mais arca isso aqui é outra mensagem tá bom enquanto tiver gente ignorante vai ter gente sobrepondo a ignorância então o povo que vivia na Palestina no tempo de Jesus Deus não tinha problema com o pecado deles tinha problema com a ignorância deles tanto que uma das ações da ressurreição foi rasgar o véu pra todo mundo entender que a presença nunca esteve lá a arca já tinha sumido desde o tempo de Jeremias mas o problema é que quando conta uma história que a arca tá lá, que aqui faz milagre, que aqui não sei o que que a água é santa, que a água é benta, que não sei o que é lasca da cruz ninguém quer isso aqui, sentar pra ouvir todo mundo quer fast food na igreja fui no Mc Donald's ontem cheguei e pedi um, agora no aeroporto fui pedir um negócio lá pra comer eu tava com fome e quando eu pedi aqui já tava pronto ali é assim que as pessoas querem viver na igreja passou ali, pegou o ticket saiu de lá e já levou o milagre e tem muita gente na esperteza no dibriano quem não quer isso porque você não precisa conhecer o diabo você precisa conhecer quem tu serve escuta isso ele vai se despir das roupas usuais e vai colocar uma roupa de linho branco por que? mudou o nível, mudou a roupa não dá mais pra oficiar no nível mais profundo com a roupa do nível raso não dá mais pra botar as fotinhas na internet que você botava quando você tava no mundo aquela roupinha rochada que você andava lá o nível mudou sumiu, glória a Deus mesmo, gente mudou a roupa porque o nível vai mudar ele tá vestido de branco ele vai pegar água da bacia de bronze porque no átomo tem a bacia de bronze e o altar do holocausto e vai lavar a sua cabeça por que? porque ele vai receber o óleo da santa unção esse óleo da santa unção não é um óleo comum porque ele não pode ser levado pra casa ele é específico pra ungir pessoas que vão trabalhar e os utensílios que fazem parte da mobília do tempo então a tradição é que quem leva o óleo morre mas pra receber esse óleo o sacerdote tem que lavar a cabeça ele tem que purificar a cabeça porque a unção é mais importante do que a cabeça porque se a cabeça tiver suja a unção se perde se você conhece alguém ungido que continua xingando palavrão esse não é óleo santo esse é óleo diesel aqui tu fala em línguas lá fora tu fala palavrão que óleo é esse que você tem? sumiu glória a Deus mas cadê esse povo que tava dando glória a Deus aqui? aqui xarabacai de canto de couves mas na internet você é lobo solitário e eu tô falando aqui que tem gente que tem fake na internet só pra ficar de olho nas meninas olha pra alguém e diga pra ele Deus não tá falando contigo não, né? mudou o nível mudou a roupa e mudou o óleo agora escute isso ele precisa entrar no santo lugar descalço ele vai tirar as sandálias dos pés porque diante do Deus ninguém entra calçado por que que esse sacerdote anda descalço? porque ele precisa pisar no chão pisar no chão ele tem um entendimento de onde ele veio porque na presença de Deus você não pode esquecer de onde você veio porque se você errar é pra lá que Deus te leva de novo você veio você veio do pó se der mole é pro pó que você vai ir de novo então na presença de Deus não tem terno importado carro bonito na presença de Deus é tirar as sandálias dos pés porque a terra que tu pisa é santa a gente que descurtindo esses bastidores gospel da igreja tenta encostar o brasileira a gente vê aqui um cara a gente admira um cara pregando porque ele é simpático ele é bonito quando acaba a pregação o cara é um demônio é um satanás e o problema é esses fãzinhos clube de pregador e de cantor que se formou na igreja de ficar tirando selfie com o cantor aí fica com raivinha porque o cantor não é convertido ele só é instrumento mas não é convertido então ele diz hoje eu não quero tirar foto ou se não pastor tem uma saída por aqui na tangente porque eu estou muito cansado meu amigo se Jesus estivesse aqui pode tirar selfie pode fazer pode me agarrar porque eu vim para que vocês tenham vida mas o problema é que se tem gente fãzinho de cantor quem é que está no cartaz da programação da escola bíblica ah eu vou no dia do fulano porque esse aí é penta em coxa não eu vou no dia da fulana não eu vou no dia que Deus estiver lá no dia que Deus estiver eu vou se ele ai cadê essa geração segure a mão de alguém diga tira a sandália dos pés tira essa jactância tira essa soberba desce nas asas da humilhação ele está aqui ele está aqui ele está aqui a barriguinha está grande mas ele dá corno ainda ele está aqui ele está aqui e ele vai tratar com crente soberbo lá fora tu é advogado juiz tu é médico aqui tu tem que ser ovelha aqui você tem que ser ovelha levanta a mão os adoradores aqui de Betim levanta a mão para dar um grito de glória a Deus e me ajudar a pregar e outra coisa pastor o senhor sabe disso o sacerdote entra olhando para a cortina e quando ele sai ele sai de costas porque ninguém ousa dar as costas para Deus aqui tu deixa o telefone ligado aqui tu faz o que você quiser eu costumo dizer que se não fosse a graça em cada culto um funeral mas não abusa da graça para que a graça não vire desgraça porque Ananias e Safira morreram no tempo da graça pastor Deus fulmina não ele faz pior do que isso ele tira a tua comunhão e você passa a existir sem funcionar porque a morte decretada no Éden não era a sepultura era a morte espiritual e que é coisa pior do que isso está todo mundo sentindo Deus e você está aí ainda dá tempo de pedir perdão porque quem confessa e deixa alcançará misericórdia rápido que eu tenho eu tenho que terminar quando esse homem entra no templo olha para mim ele vai acender o altar do incenso então quando ele rompe com o átrio ele vai descobrir que no santo lugar tem algumas mobílias importantes diga comigo o altar do incenso a mesa dos pães e a menorá o que ele vai fazer antes de acender o incenso ele vai na mesa dos pães ou pães da preposição ou pães da presença e vai comer dos pães que estão ali escute isso esses pães eles são mudados a cada sete dias porque o ofício do ministério do sacerdote dura sete dias então ele vai comer desse pão que já tem sete dias e a tradição judaica diz que esse pão de sete dias ele tem o mesmo sabor de como que ele tivesse sido feito no mesmo dia não azedou e não mofou eu vou te explicar o porquê usando a bíblia você sabe que dentro da arca tem três elementos vara de arão tábuas da lei e um pote um pote com um pouco do maná como é que todo mundo sabe que aquele ali é maná se o maná não podia ser levado pra casa ser estocado se não virava bicho porque que vira bicho na casa dos outros mas na arca não vira porque na presença pão não estraga vocês acreditam numa palavra profética pro ministério de vocês levante a mão aí em nome de Jesus que Deus dê a vocês pão fresco pra distribuir ao povo dele agora escute coma desse pão porque que ele tem que comer desse pão porque esse pão aponta pra Cristo Jesus disse que ele é o pão mas é que João 6 53 diz que Jesus diz assim que quem de mim se alimenta por mim viverá então presença de Deus também é comida você não tem só a presença de Deus quando você pula você tem a presença de Deus quando você come eu conheço gente de longe me guarda eu conheço gente de longe que tá doente chegou a hora da mensagem banheiro hora da mensagem vou lá fora hora da mensagem beber água por que? porque você já tá vomitando porque tudo que você come passa a fazer parte do seu organismo você não é parecido com Cristo só porque você aceitou a Jesus você é parecido com Cristo porque você se alimenta da carne do corpo por isso que o diabo faz questão de quando tem ceia ele botar na tua mente porque você tá brigado porque você tá aborrecido você não é digno de sentar na mesa você tem que chutar esse demônio de acusação e se assentar porque a mesa não é lugar de gente sã a mesa é lugar de gente ferida de gente magoada eu acredito eu vim de uma escola que em santa ceia Jesus cura em santa ceia Jesus batiza em santa ceia Jesus restaura em santa ceia ai como essa palavra é restauradora olha pra mim a gente tá vivendo um tempo em que as pessoas estão morrendo de depressão e depressão não é brincadeira mas só que escute eu como teólogo estudante da bíblia um pouco que sei e um pouco que leio a psicologia a psicanálise eu entendo que depressão ela tem muito a ver com ansiedade depressão ela tem 50% de fatores patológicos mas 50% também de fatores espirituais e porque que a gente fica ansioso a neurociência diz isso é confirmado que a gratidão é um dos melhores remédios contra a ansiedade e depressão então quer se curar da ansiedade olha pra trás porque se tem uma coisa que Deus permite pra que a gente olhe pra trás é quando a gente olha pra trás e enxerga a misericórdia porque a misericórdia não está só na frente ela está lá atrás as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos por isso eu quero trazer à memória o que me dá esperança lembra que podia estar pior mas se não fosse a misericórdia tu não estava aqui hoje aquele acidente devia ser você aquele carro que capotou tu não devia estar aqui hoje você só quebrou o braço você só torceu o tornozelo a bala perdida devia te encontrar mas não te encontrou porque as misericórdias do Senhor são a causa de você não ser então coma do pão porque a enfermidade da depressão é uma doença inerente da alma e a alma é a única parte da tríade do ser humano que não se converte quando você aceita Jesus quando você aceita Jesus o mundo espiritual muda Jesus é um espírito novo mas a alma continua velha porque a alma não muda ela é a mesma do forró e do pagode a alma é cuidada tratada e o que é que trata da alma? bom sabe porque que eu me tornei pregador e pastor? porque quando a vida me tirou o que eu mais amava eu não desisti de pregar Jesus quando alguém pregava o evangelho e pegava a minha vida e colocava como tema do sermão eu não desanimava e pedia a minha carteirinha pra mudar de igreja sabe porque que eu estou aqui hoje pregando? porque quando me perseguiram da minha congregação eu mantive firme chorando mas fiquei fincado lá entendendo que Deus ainda tinha resposta pra mim agora essa geração de gente doente que não pode falar nada geração de mimimi geração de gente que se pregar duro vou desviar se pregar duro vou mudar de igreja você nunca se converteu de verdade a tua alma está enferma ela precisa de cura e hoje Jesus te trouxe aqui pra te sarar levante a mão coma desse pão nessa noite escuta isso ele come do pão agora ele vai acender o incenso com as ervas aromáticas que compunham o incenso outra mensagem e quando ele está acendendo o incenso ele vai turbar-se o texto diz isso porque tinha um anjo parado ao pé direito do altar do incenso turbou por quê? por dois motivos primeiro ele é sacerdote e um sacerdote influenciado pelos saduceus que não acredita em anjo então o que está ali pra ele é um espectro é algo que ele não tinha experiência que ele não acreditava que pudesse existir segunda linha de pensamento que eu trabalho com ela agora ele observou que como sacerdote ele não tinha experiência que o sumo sacerdote tinha porque todas as manifestações teofânicas chequenar glória que você quiser de Deus só se dá no santíssimo lugar Deus não aparece no lugar santo por isso só o sumo sacerdote é que via Deus através da arca da fumaça da glória agora esse anjo está quebrando um protocolo ele está saindo do lugar que usualmente ele aparece pra aparecer no lugar que ele não aparece por quê? sorriso porque Deus sempre quebra protocolos pra manter princípios esse anjo apareceu aonde não devia aparecer pra manter um princípio pergunte qual? mais alto qual? você orou a tua oração foi ouvida e quando Deus ouve a oração ele sempre aparece onde alguém disse que ele não vai aparecer segura a mão segura a mão do teu irmão diga esta é a noite que Deus vai quebrar protocolos pra manter os princípios diga ore continue orando porque ele vai te aparecer e eu acredito que quando Deus aparece pra quem acredita é resposta pra quem não querer assombração Deus vai assombrar tua rua porque ele assombrou o Egito a meia noite na partida do povo pra terra prometida ele vai assombrar tua rua deixa aquele esfumador de maconha assombar de você e da tua fé deixa aquela galera botar som alto com forró e funk proibidão porque Deus vai aparecer e ele só apareceu pra dizer ouvi a tua oração e a tua mulher Isabel dará luz a um filho e porais o nome dele de João dá um sorriso isso é uma informação profética todos os recados do âmbito espiritual e profético que Deus quer dar ao mundo passa no templo primeiro então não tem esse negócio de ficar em casa assistindo o culto vem pro templo porque um recado que Deus dá aqui pode mudar o direcionamento do mundo inteiro passa por aqui o que vai proceder de ti é profeta mas escuta aqui gente por que que esse cara recebeu essa informação do anjo porque apesar do anjo ter quebrado o protocolo Zacarias foi pro ambiente em que anjos aparecem altar eu entendo que esse anjo poderia ter aparecido em qualquer lugar aí não me tenha por herégeo eu tenho 5 minutos pra encerrar e orar por você esse anjo podia ter aparecido em Jerusalém e ter falado assim esse velho e essa velha não vou morrer estéris eu vou dar pra eles um filho e o nome do filho dele vai ser João e esse João vai ser profeta e vai preparar o caminho do Messias podia ter feito isso mas o anjo esperou o cara entrar no culto desculpa o autor da música depois do culto mas não é depois do culto é no culto não é depois do culto que você vai ver você já está vendo agora dá um sorriso dá um sorriso olha pra mim quando Deus é o águia quando Deus está estabelecendo esse princípio olha pra mim e o anjo pastor por favor me ajuda o anjo vai dar a Zacarias a palavra de que ele seria pai esse anjo não está fazendo uma promessa esse anjo está fazendo uma comunicação por mais que a gente na nossa cultura da língua portuguesa limitada na nossa teologia entenda que Deus promete eu acredito que não há promessa eu acredito que só há comunicação por quê? porque tudo que Deus te fala no presente é porque ele vem do futuro não dá glória a Deus não pra você não embolar você tem que entender o entendimento quando Deus quer ver o teu futuro ele não olha pra frente e quando quer ver o teu passado ele não olha pra trás quando quer ver o teu presente ele não olha pra baixo ele vê passado e presente e futuro de cima por quê? Isaías disse que antes que houvesse dia eu sou então antes que houvesse a criação Deus já existia então uma linha tênue de pensamento que alguém diz que Deus não existe eu concordo que Deus não existe porque pra existir ele precisa ser criado e Deus não foi criado ele é criado Deus não é invenção da mente humana ele é que inventou a ciência e como o homem não comporta a sua sabedoria ele inventou a ciência e botou na mente do homem e disse ao homem faça um pouquinho daquilo que eu sou quando esse anjo vai falar a Zacarias ele vem do futuro vamos pegar a tradição judaica os judeus entendem que Deus escreve o fim antes do início porque a língua hebraica é antes anterior a língua portuguesa é uma das línguas mais antigas do mundo então o judeu escreve da direita pra esquerda a gente escreve da esquerda pra direita porque o judeu entende que Deus escreve do final pro início por isso que quando você vai ler o exemplar da Torá você não vê a Torá sendo aberta da direita pra esquerda mas é sempre da esquerda porque Deus escreve o final quando ele falou alguma coisa contigo Felipe por favor fique aqui quando ele falou alguma coisa contigo é porque ele veio do teu futuro entenda que dentro do ambiente cristão pra que vocês por favor não me tenham por mal fique aqui Felipe a gente tem um livro do Apocalipse e quando Deus mandou João escrever a primeira fala que Jesus deu a João foi escreve as coisas que aconteceram as que estão acontecendo e as que iam de acontecer tudo que nós estamos vendo do quadro profético do mundo está aqui porque Deus escreve o início pra depois escrever o fim quando um anjo mensageiro um profeta vem pra te falar alguma coisa ele vem do futuro porque que eu provo isso na Bíblia abra tua Bíblia por favor está aí no texto e passados os dias do seu ministério Isabel concebeu quais são os dias do ministério do sacerdote sete dias quando ele entrou pra oficiar a mulher dele estava grávida e depois daqueles dias concebeu e por cinco meses se ocultou ela estava grávida quando teve o filho escondeu quando segura quando Deus veio do futuro olha pra mim ele olha pra você está precisando de outro filho né Vaz e monta uma igreja maior uma estrutura ele olha pra você e monta no teu perfil porque se tem alguma coisa que Deus não faz é ter feito você sem propósito antes de você nascer nasceu o propósito primeiro então você se encaixa onde Deus queria aí lá vem Deus através de um profeta de um anjo de um sonho de uma revelação dizer assim eu tenho um negócio contigo eu tenho um mistério pra você já está reservado já fiz já está preparado fica na bênção fica na brecha que eu vou te ajudar só que Deus não é louco ele sabe que daqui pra lá tem uma distância tem maturidade e tem guerra então ele diz pra você eu te falo o que já fiz mas não deixo você chegar sozinho na tua frente vai eu endireitando os caminhos tortuosos quebrando os ferrórios de ferro e despedaçando as portas de bronze porque dentro de você vai o meu espírito o meu espírito vai dentro de você porque nos momentos da tua fraqueza ele intercederá ao céu pela tua alma pra que você não desista é por isso Felipe que tem muita gente aqui com elementos de voltar atrás de abandonar tudo mas por que não abandona há uma mão que segurou na mão de Gideão a mão que segurou está segurando na tua mão dizendo vamos caminhar junto tu não vai voltar atrás tu não vai desistir tu não vai parar sorriso sorriso sorrisão olha a promessa do milagre sorriso dá um sorriso olha o anjo dizendo pra você quando se cumprir isso diga pra mim terás prazer e alegria olha pra alguém diga assim Deus vai movimentar o teu humor fala Deus vai mover com a tua vida emocional diga até hoje tudo que te entristeceu tudo que te fez perder noite de sono tudo que te fez tomar remédio pra dormir tudo que fez você trocar o dia pela noite vai te dar prazer e alegria sorriso abre os braços assim diga assim satanás o meu milagre vai ser grande fala tudo que Deus dá é grande é por isso que está demorando porque a minha benção não é de 1,99 a minha benção não é de 10 reais a minha benção não é grande e tudo que é grande demora diga assim satanás o ouro de Ufi demorou 6 meses pra chegar em Jerusalém a minha benção não está demorando é porque ela não vai ser igual a benção de ninguém ganha sorriso você está entendendo que Deus trabalha com exclusividade porque qual é a tendência de tudo isso fecha aqui e a gente ora agora e converterá muitos porque todas as vezes que Deus te abençoar não é pra que ele se vingue de alguém é pra que eu entenda que Deus está contigo e essa benção converta muita gente você acredita que as portas que estavam fechadas vão se abrir você acredita que esse laudo médico vai mudar você vai renovar o exame e Deus vai mudar a sua sentença então levante a mão direita e a mão esquerda e dê um grito de glória a Deus fica de pé em nome de Jesus segure a mão desse querido irmão que está do seu lado por favor eu estou sentindo a visitação de Deus aqui nós vamos ter surpresas nesse culto olha pra mim eu estava dividindo com o amado pastor hoje que hoje eu sou pastor de igreja o nome da minha igreja da igreja que Jesus me emprestou é Assembleia de Deus a vida pela vida porque depois daquele dia que vim aqui eu perdi o meu filho mais novo que saiu de casa pra cortar o cabelo e tomou dois tiros de um policial militar no tempo do meu maior desespero porque eu vi o meu filho estirado no chão foi eu que socorri que ele tomou um tiro no braço e outro na barriga que eu fui fazer o boletim de ocorrência que o Lucas às duas e quarenta e oito faleceu eu cheguei em casa e não cumprimentei as pessoas que estavam lá pra me cumprimentar mas entrei pro meu quarto porque não dá pra você esquecer que tem um altar quando o seu altar funciona você não tem prazer em outro lugar não ser o altar que você construiu e eu fechei a porta do meu quarto puxei a minha cadeira da escrivaninha sentei na beirada da minha cama e pedi a Deus pra sentar lá e Deus foi lá no lugar que eu oro se Deus te colocou em Betim ele não vai te procurar em Belo Horizonte ele vai te procurar no lugar que vocês se encontravam sempre comecei a orar e pedi pra Deus me dar a explicação porque é que eu tava perdendo meu filho novo que nunca botou uma gota de cerveja na boca meu Deus que nunca botou um litro ou não botou uma noite fora de casa pastor 19 anos tinha medo de sair na rua sozinho e Deus veio no meu coração e falou assim qual era o nome do teu filho eu disse Lucas qual era o número da camisa porque ele jogou em três times de futebol do Rio de Janeiro ele sempre jogou com a camisa 22 qual é a idade que você me devolveu ele 19 quando eu abri a bíblia tá escrito lá Lucas 22 19 tendo partido o pão deu graças e disse este é o meu corpo que é partido por vós comei dele todos o Espírito Santo veio no meu coração e disse é a vida pela vida sendo que é vida então aprenda o valor de uma porque a dor que você não sente não é a dor que você respeita nós discipulamos 150 crianças num projeto social os pais foram na minha porta bater no meu portão porque os filhos não estavam mais brincando de polícia ladrão não estavam abrindo barricata não estavam querendo ser traficante e quando os pais iam lá as crianças estavam de joelho dobrado orando pelos pais Jesus salvou os pais também então nós temos uma igreja totalmente voltada às famílias das crianças as crianças evangelizaram os pais porque Deus me disse que essa é a última geração de traficantes do estado do Rio de Janeiro a próxima geração que são seus filhos e seus netos serão geração de profetas de profetisas e homens e mulheres cheios do Espírito Santo mas ora pra alguém que tá do céu e diga pra ele se aproxima do altar não foge não diga Deus tem respostas pra você quando você tá perto do altar e aí Legenda Adriana Zanotto